Fala pessoal do YouTube, sejam bem vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Project Zumboid na saga do Mike, deixa eu dar uma liberada de espaço aqui, esse abridor de lata pode ficar comigo, deixa eu tomar um analgésico aqui, eu estou com um pouco de dor, e esse episódio aqui o Mike tem que ser Black Ops né, beleza, deixa eu tomar uma água aqui, um pouquinho de sede, beleza. Deixa eu levar um rango, né, que provavelmente eu vou demorar, porque eu vou fazer lá, né, vou ter que ser Black Ops, ter que ser o mais discreto possível, chega, senão vai queimar minha carne aí, pô, aí beleza. Cerveja não, 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 ok, ok, tudo certo, tem mais alguma coisa para liberar espaço aqui, não, o restante está tudo certo, kit de costura ali, eu estou com uns itens ali dentro, mas, bora, deixa eu ativar aqui o modo de investigar a área, o que eu vou ter que fazer, mano, eu vou ter que ser o mais discreto possível, na medida do possível, né, porque eu vou passar ali no, 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 quartel do bombeiro ali, oxe, duas, ah, o gafanhoto eu já tinha achado, esse aqui não, esse aqui é descartar, aí o gafanhoto não dá para descartar, porque foi eu mesmo que joguei no chão, é, passar no quartel do bombeiro e pegar aquela, aquela picareta lá, com aquela picareta eu vou retomar a, a cadeia, a cadeia não, vixi, retomar a cadeia, tá maluco, retomar a delegacia, opa, achei mais alguma coisa aqui, hum, mais galhos, só descartar, o que eu preciso fazer, eu preciso começar a focar aí em upar meus skills, né, eu estou com, eu estou com uma quantidade boa já de skill de carpintaria, é, eu preciso começar a dar um jeito aí de, deixa eu ver aqui, de me preparar, né, porque a qualquer momento, adiós água, né, e adiós eletricidade, então eu preciso aí, pelo menos, encontrar um carro decente, né, para eu me locomover mais rápido e, e ter uma safe house, algumas safe houses, né, eu já tenho uma ali embaixo ali, mas não é o suficiente, não, eu preciso de vários pontos de, não é aqui não, Marcelo, aqui é a enfermaria, preciso de vários pontos de fuga, vou pegar aqui, ó, vou deixar ela aqui, aê, danada, já prende nas costas, vou largar o calibre 12 aqui mesmo, porque tem outra lá, aí, pronto, Mike picaretoso, olha como ele vai, vou sair por aqui, por baixo mesmo, que eu vou ir pela frente, quero ver se eu consigo forçar os zumbis, a pular a janela, você queria me assustar, oxi, oxi, errou, tá, tá de sacanagem, né, Mike, você tá de sacanagem, Mike, mano, vocês viram passando direto os golpes? Filha da mãe, arrancou meu óculos, quase que deu GG, ó, Mike, fica mais esperto aí, mano, vê se essa bereta aí, beleza, vambora, porra, mano, pensei que tenha sido mordida agora, agora deu aquela travada, hein, tomar um analgésico aqui, não, não precisa de um analgésico, preciso de comer um quarto dessa costela aqui, ó, o cara come, vê se o cara não já tá, vê se ele não já tá se sentindo em casa no apocalipse zumbi, toma, toma, vê se ele não já tá se sentindo em casa no apocalipse zumbi, o cara vai, ó, jaqueta de couro aqui, ó, porra, vamos rasgar aqui, já pegar os couro já, aí, boa, deu quatro tiras de couro, preciso encontrar uma agulha, mano, preciso encontrar uma agulha, ó, tem um montinho de zumbi aqui, ó, preciso de uma agulha, preciso de mochila, preciso, nossa, preciso de tanta coisa, ei, ih, chamei todo mundo de uma vez, que vacilo, ó o pânico, ó o pânico, eu vou chamar eles pra cá, que eles fazem fila indiana, tá sempre força os zumbis a fazer uma fila indiana, ó, juntou assim, você dá um, dá um pelezinho neles, tá, não fica vacilando não, aí você dá uma marretadinha, pimba, no outro também, empurra e corre, não fica vacilando não, tá, não acredita não que vai dar tudo certo, porque não dá, aí, ó, faz a fila indiana, ó, aí vem um por vez, ó lá, ó, e aí você vai matando, a picareta é bem forte, então é tranquilo, ó lá, ó lá, vou virou, fila indiana, ó, ó, só alegria, ó, só vão caindo, só, ó, veio dois já, ó, andou, fila indiana, ó, põe eles um atrás do outro, aí beleza, ó lá, vocês viram a diferença de controlar os zumbis indo pra cima de você, é, com uma arma na mão boa e de você tentar controlar os zumbis no empurrão, eu nem compara, tô dando uma luteada aqui, vendo o que eles têm de bom, mas aparentemente não tem nada de bom, não, ó, o pânico, ó, assustado, inseguro, tá, quanto maior seu pânico, pior são seus golpes, não esqueçam, esse carro aqui eu falei uns dois episódios atrás, se eu não me engano, que ele tava sem, é, sem bateria, mas ele tá sem combustível, né, ó lá, combustível zerado, ó, mas se eu descolar um combustível, eu consigo usar esse carro aqui, tá, ele tá meio detonado, mas tá utilizável, deixa eu ativar de novo aqui a procura, e vamos lá, Black Ops, opa, encontrei alguma coisa aqui na rua, cadê, perdi, perdi, droga, aí, encontrei de novo, aí, achei, o que que é isso, um grilo, descartar, deixa eu me manter alimentado aqui, comer aí mais um quarto dessa costela, tá, tem que ir comendo a costela, não tem jeito que senão ela vai estragar, tá, ok, tô bem alimentado, ó, tá bem tranquilo aqui em volta aqui, ó, deixa eu ver, tá bem tranquilo, acho que dá pra ir na mão, ó, eles já, já tão vindo pra cá, ó, ó, ó lá, eles já tão vindo, já me viram, ó, os que tão atrás da grade, mas beleza, não tá, ó, eles tomou um crítico, tomou, só, só foi uma, tome, tome, pimba, já foi, próximo, tome, tome, vai, fia, vai, fia, eu achei um item enquanto batia, mas é um óculos, tome, 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 eu upei alguma coisa, não sei o que foi, pode ser, é, pode ser machado, né, manutenção, upei também, ó, o Mike tá brabão, hein, deixa eu ver o que que eu upei aqui, foi machados? Acho que foi machados e manutenção, ó, machados e manutenção, top, como é que tá aqui a situação? Que é o seguinte, ó, remover vidro quebrado, pra chamar atenção, tá, e aí você pode ficar encostado na janela de costa, assim, ó, que aí eles não conseguem te dar o rodo, ó lá, deixa ela cair, pimba, deixa cair, pimba, ó lá, deixa cair, pimba, 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 se você ficar encostado de costa pra janela, eles não conseguem te dar o rodo, ó, ó lá, ó, viu, ó lá, e aí você vai, igual se você ficar na frente, você toma o rodo, GG, só nos macetes, fio, ó lá, vai dar rodo em quem? Tome, próximo, vai dar, opa, mochila, me dá essa mochila, cadê, quem é que tá com a mochila? Pera aí, não fica na minha frente não, pô, me atrapalha não que eu tô procurando uma mochila aqui, cadê, quem é que tá com a mochila? Não, 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 tem vários relógios aqui, não, é bom matar eles tudo assim um em cima do outro, que aí você pode, se você quiser fazer esqueminha de rasgar as roupas e tal, já tá tudo no mesmo lugar, Deixa eu tentar ficar um pouquinho mais longe aqui, que eu consigo pegar só o da mochila aqui, ó, é esse aqui, haha, mochila escolar, equipar nas costas, qual que é a situação? Ensanguentado só um pouquinho, agora sim, agora o jogo começou, deixa eu equipar na mão secundária esse bagulho de costura aqui, E retirar os itens que tão dentro, passar pra mochila, nice, agora esse kit de costura eu posso jogar fora, passe relógio também, pra mochila, kit de costura joga fora, preciso mais, deixa eu equipar de volta aqui, Agora sim, ó, a mochilinha do racunzinho nas costas, hoje tem uma linha aqui no chão, ah, é o símbolo do kit de costura, símbolo não, né, o sprite aí, Mano, a mochila veio até minhas mãos, eu não precisei nem fazer força, ó, aí como eu falei, ó, se eu quisesse aqui, eu simplesmente ia em qualquer roupa aqui que eu posso rasgar, ó, E faria isso aqui, ó, rasgar tudo, ó, 29, mas eu vou perder muito tempo aqui e vou me cansar à toa, tá, porque eu tô numa missão aqui, entendeu, mas tá ali, as roupas tão ali, Deixa eu comer aqui uma costelinha, tá, evita ficar em cima de um monte de corpo assim, ó, senão você fica doente, viu, Tá vendo ali, ó, que tá, as moscas ali em cima ali e tal, evita, tá, porque senão você fica doente, você pega uma doença aí à toa, Acho que eu já consegui meio que fazer a limpa aqui, né, os zumbis vieram pra cima de mim, ó, a jaqueta de couro aqui, ó, essa aqui vale a pena rasgar, Tome, filho, não vem não, não vem não aqui, ó, limba, relógio digital, vou ter que passar lá e pegar esses relógios que eu tenho que desmontar eles depois, Olha pra lá, não tá vindo, ó, tá vindo um ali, cês viram, né, tomou um crítico, tome, tome, limba, deixa eu ver se tá vindo alguém por fora, não, ok, tome, easy, easy, mano, aqui é, você é louco, truto, Mike, hoje tá, ó, esse aqui eu vou, esse aqui eu vou rasgar, é a tira de couro, né, tira de couro, já passa pra cá, passa tudo pra mochilinha, A mochila, tá, a mochila escolar aqui, ó, ela dá menos 60% do peso das coisas que tá dentro, tá, é bem fortinha, viu, ixi, só crítico só, mano, opa, aí já deu ruimzinho aqui, né, Pode vacilar assim, não, nossa, o Mike tá dando um em cada, um em cada, vou vir pra fora, tá, evitar um local muito apertado aí, porque o cara tá de roupão, mano, não é possível, não é possível, o cara tá de roupão sem cueca, É um roupão ou é um sobretudo? É uma jaqueta de couro mesmo, só rasgar, tiras de couro, beleza, tô cansado já, mano, 3 e 20, já cansei, já, Tô socando o zumbi aqui, já faz umas 3 horas que eu tô socando o zumbi aqui, o problema é isso aqui, ó, tá, eu tô ofegante e fatigado já, isso é horrível, Poderia ir dormir, né, ali no bombeiro, será que dá pra... Toma, ficou de costa, bimba, tá vendo, eu já não tô mais conseguindo matar da maneira que eu tava antes, Vou tentar, vou tentar, vai, vou arriscar, ó, já não tô mais matando eles do jeito que tava antes, ó, ó o tanto de paulada que eu tenho que dar pra... pra matar, ó, matou, matou, confere atrás, tá tranquilo, ok, ô, seu polícia, ô, seu polícia, bimba, bimba, codre duplo, ó, já vou equipar, Nice, tô molhado, tô com sono, devo estar quase com sede e tem um zumbi aqui arregaçando a porta, deixa eu dar a chance dele se defender, Olha que filha da mãe, quase, quase me mordeu, chave de casa, eu já tenho a chave daqui, acho que eu consegui, acho que eu limpei aqui, vamos lá, tomar uma água, deixa eu me lavar, Deixa eu virar um pouquinho mais longe aqui da... da porta, né, e lavar todas as roupas, eu tô bem ensanguentado, tanto de zumbi que eu arregacei, Regata tá encharcada, acho que eu vou tirar essa regata aqui, acho que eu vou tirar essa regata aqui, eu não tô precisando dela, vamos ver como é que tá aqui, beleza, Tô cansado, tô... eu tô bocejando só, ainda não tô completamente com sono, tem alguma roupa aqui em mim aqui que tá bem molhada, deixa eu ver o que que é, é o suéter, Esse suéter aqui tá um pouco exagerado, né, a jaqueta de couro, beleza, mas o suéter tá um pouco exagerado, Ó, ó o peito rasgado ali, ó, eu tomei uma mordida nesse colete aqui, vamos ver como é que tá a situação dele, ó, buraco no meio, Preciso da linha, ó, da agulha, preciso da agulha, já tá com um buracão no meio já, vamos lá, vamos fazer a limpa aqui nisso aqui pra nós ir embora, É... aqui eu tenho caixa de munição de espingarda, beleza, vamos prestar atenção agora, naquele episódio eu fui na loucura, Beleza, caixa de munição, aí aqui, ó, eu tinha a correia de munição de escopeta, ó, era pra eu ter vestido ela, né, Que isso aqui aumenta a velocidade da minha carga, ó, mais caixa de munição de espingarda, ó, passa pra mochila, Mais munição de espingarda, passa pra mochila, é, a alça da arma, ó, tá, essa aqui não equipa, mas só de você tá com ela no, No, no inventário, acontece isso aqui, ó, vou prender agora a escopeta nas costas, ó, vou largar a picareta aqui, Não, eu não vim pra pegar o machado, eu vim pra pegar a munição e... isso é louco, ó, agora a minha arma pesa, é a arma que pesa menos, né, com a bandoleira, Pode ser usado, não, não, no rifle, rifle, aqui, nessa espingarda pode ser usado, nessa espingarda que eu tô aqui, ó, No caso, eu acho que ela é passiva, se eu não me engano, é, acho que ela é passiva, ela diminui o peso, né, Ó, o peso 0,5 e o peso da espingarda equipado 1,2 no momento, ó lá, a bandoleira, ó, tá equipada na arma, tá vendo, tá escrito lá, A bandoleira diminui o peso da arma, tá, com a bandoleira ela tá pesando 1,2 total, eu vou tirar a bandoleira agora, Esqueceu a bandoleira, 0,1, deixa eu ver, não, não equipou, peraí, não, peraí, acho que eu tô fazendo, acho que eu tô confundindo, Pega de novo a bandoleira, 0,1, é, não diminuiu o peso não, mas era pra ter diminuído o peso, 1,2 continua, Ah, aqui, ó, melhoria, mas aqui eu vou remover, não, é bandoleira aqui, Marcelo, presta atenção, pô, Não, esse aqui já tá melhorado, eu vou colocar a bandoleira de volta, mas, ele tá, não, isso aqui é um cinto de, O jogo tá viajando essas traduções aqui, mano, ó, correia de munição, eu tô com ela aqui, Aí ele tá chamando a outra correia de munição de bandoleira, ó, melhorar, ah, tá aqui, ó, bandoleira, Bandoleira, ô, Marcelo, bandoleira, e alça de arma, que é uma bandoleira também, né, mas eu só posso pôr uma, tá vendo, ó, só posso pôr uma, Por isso que eu não conseguia colocar a outra, mas eu vou remover agora a, a bandoleira, e vou colocar a alça de arma, Só pra vocês entenderem aqui, aí eu vou equipar ela agora, e agora ela pesa 0.96, tá vendo, de 1.2 ela agora pesa 0.96, Então você pode ir dando melhorias nas armas, tá, então tira a bandoleira, não, aqui ó, remove aqui a alça da arma, Beleza, e agora melhora ela com a bandoleira, né, isso aqui é pra gente recarregar mais rápido, né, Se não colocar, não funciona, aí agora sim, e a alça de arma não adianta nada, porque eu já tô usando a bandoleira, Então é melhor a bandoleira, vamos ver o que tem mais aqui, caixa de munição 9mm, e mais munição 380mm, Mais uma alça, machado eu mesmo deixei aqui, ó, suporte de escopeta, tá vendo, ó, pode ser usado no rifle, Tá vendo, nos dois rifles ali, mas não pode ser usado nessa que eu tô, então não adianta nada pegar, né, Deixa aqui essas armas aqui, depois se eu precisar eu volto pra pegar, tá, agora eu tô full, full equipado, Deixa eu botar a arma na mão, que se não eu fico, aí, então eu fico pesado, comer alguma coisa aqui, Comer o que restou da costela de porco antes que ela estrague, Nice, Mike Black Ops deu certo, hein, recuperou tudo que era dele, agora o bichão, ó, Cadê meu óculos? Ô, eu perdi o óculos no meio da treta, caramba, mano, Aonde que eu perdi o óculos? Foi aqui, né, não foi essa aqui que me deu um susto? Foi essa aqui, eu acho que me deu um susto, deixa eu ver se o óculos, aqui o óculos aqui, ó, Aê, pego o óculos de volta, equipa, Ah, é, agora sim, agora tá bruto, Ô, o Mike passava batom nos primeiros episódios, hein, quem diria? Tá, o que eu preciso agora? Preciso descansar, Quebrar a janela, Remover o vidro, agora eu tô brabão, agora eu... O zumbi passou pra um lado e eu passei pro outro, Ei, peraí que eu tô sem a picareta, pô, Eu não posso mais ficar dando esses vacilos, não, A picareta eu tava safe, né, mas se eu der um tiro agora aqui, eu vou me lascar, pô, Carregar a arma, Quantas munição eu tenho na mão aqui? Vamos lá, vamos abrir aqui uma caixa de munição, Tá aí, não, na verdade eu vou pegar essa aqui, vou passar pra lá, pra mão principal, Recarregar, nice, 7h20 da noite, Retomamos o que era nosso, Seria interessante ir atrás de um veículo, né, agora, Ou de gasolina, Sabe o que eu posso fazer? Eu vou fazer o seguinte, eu vou dar uma descansada hoje aqui no, No, no bombeiro, E aí amanhã, eu vou ir atrás de um galão de combustível nas garagens das casas, Tem essas casas que ficam aqui, uma delas inclusive é minha, né, Eu vou ir atrás de galão de combustível, que esse carro aqui, ele tá no esquema, ele tá com a chave, O que que é isso aqui? Uma garrafa vazia, legal, Garrafa vazia, dá pra fazer uns molotov, Põe na mochila, Deixei a porta aberta, hein, Como é que eu tô aqui? Sonolento, perfeito, É, eu comi ontem, E como eu vou ir passar nas casas, Aí vai ter comida com certeza, Só vou subir aqui, Ok, acho que os programas de TV já acabaram, tá, Deixa eu me lavar, Lavar minhas roupas, Encher minha garrafa de água, Lavar algumas roupas aqui, Que tão um pouco suja, Perfeito, O Mike tá como? Tá brabo, Fechou aqui, tá, Vou deixar ele dormir até ele ficar full descansado, Desequipar a arma, Aí ele pesa, né, Quando ele desequipar a arma, Mas só que antes de deitar e dormir, Vamos fazer alguns exercícios, né, Deixa eu tirar essas roupas aqui, Talvez eu tenha que jogar a mochila no chão também, Porque na hora de fazer o exercício ele vai, Aí, Tira a mochila também, Põe no chão, Pra não ficar pesadão, E vamos exercitar um pouco aí, Mike, Você tá muito vagabundo, O que que você tá aí de, Ó, Burpee, Você tá bem, Abdominal zerou, Flexão zerou, Agachamento, Não, Flexão, Só abdominal que tá zerada, Vai lá, Mike, Faz aí uma meia horinha de abdominal, Só pra, Dar aquele gás no, No cansaço, Cansou o suficiente pra, Pra fazer, Não, Não cansou ainda não, Então faz mais meia de flexão, Até, Esgotar, Nice, Agora sim, Muito cansado, E dormindo em pé, É o que eu queria, Dormir, Ó, Bora que amanhã é dia de, E dar uma vasculhada na, Nas casas, Ver se eu acho um galão de, De combustível, Ih, Ele vai dormir até umas, Oito da manhã, Hein, Será? Ele tava muito cansado, E, Não, Seis e dez, Se eu quisesse acordar esse horário, Eu não conseguia, Né, Sozinho, Ó, Acho que eu joguei uns itens, Ah não, É que eu tô olhando a mochila aqui, Seleciona tudo que tá no chão, Vestir, E acelera, Aí ó, Rapidão, Equipa a arma, Beleza, Vamos dar um rolê naquelas casas, Eu deixei, Uma saída de emergência aqui, Né, Deixei uma saída de emergência feita aqui, Já no esquema, Ó, Ó o mic, Bora, Deixa eu ativar aqui o modo de procura, Então, Aí tem essas casas aqui, Todas essas casas aqui, Elas tem garagem, Tá aí dentro das garagens, Tem uma chance aí de encontrar, É, Um galãozinho de combustível, Se tiver vazio, Ok, Né, Descartar, Beleza, Se tiver vazio, A gente enche de combustível, Mas se tiver cheio, Perfeito, Ou se tiver pelo menos um pouco, Pra ir buscar mais combustível, No posto de gasolina, Que não é muito longe daqui, Ixi, Deixei de zumbi ali, Mano, Saco, Olha, Vou ter que limpar aqui, Mano, Pior que eu tô com fome agora, Eu não posso atirar aqui, Tá, Se eu atirar aqui, Nessa, Nessa área que eu tô aqui, Vai dar muito ruim, E pior que eles estão bem na onde eu queria ir, Bem nas garagens, Vou dar uma passada, Ó lá, Tem mais ali em cima, Já me viu já, Tem dois aqui, Caiu, Pisei, Pisei, Só tô com uma fominha de leve só, Tá, Ó, Porque é bom andar com o modo de busca ativo, Achei uma pedra, Achei uma pedra, Com a pedra eu posso, Fazer minhas próprias armas, Porque eu acho que eu vou pesar, Né, E ela já tá lascada, Já, Deixa eu colocar ela na mochila, Tem janela aqui, Ó, Tem janela, Eu vou limpar esse vidro, Vamos ver se eu chamo a atenção de algum zumbi limpando esse vidro, Deixa eu ver aqui, Se alguém veio, Veio, Olha lá, É, Mano, Zumbi são malandro, Já veio logo um monte, Já, Eu só limpei o vidro, Ó, Eu só limpei o vidro, Olha o que aconteceu, Mike, Você não vai me errar esse pulo, Aê, Aê, Pulou, É, Essas garagens aqui, Por enquanto, Esquece, Né, Vou ir por baixo aqui, Vou voltar pra casa, Acho que o Mike fez bastante já, Né, Lutear, Lutear garagens, No próximo episódio, Voltar pra casa, Tranquilão, Só que eu tenho que passar em alguma outra casa antes pra comer, Deixa eu ativar aqui de novo o modo de procura, Porque ele desativa quando ele passa do segundo estágio do pânico, Deixa eu ver aqui, Beleza, Ninguém me seguiu, Os caras lá em cima mesmo, Quase que o Mike não consegue pular, Ele deu uma patinada ali, Ó, Tem umas garagens aqui que eu posso olhar, Aquela lá de cima pode ter dado ruim, Mas aqui ainda tem umas que eu posso olhar, Aqui é melhor andar agachadinho, Que se não chama muita atenção, Ó, Abri a porta do, A janela, Tranquilo, Tô procurando um rango aqui, Tá, Deixa eu encher minha garrafinha d'água, Bebê, Aí sim, Tem uma TV aqui, Um piano, Será que tem alguns livros aqui interessantes? Estante vazia, Uma cozinha, Uma estaca, Uma estaca de barraca, Essa eu nunca tinha visto, Cadê a cozinha dessa casa, Pô? Ah, Achei, Vamos lá geladeirinha, Me salva, Tem nada na geladeira e nada no freezer, Show, Mas tem aqui ó, Lata de feijão, Só abrir meu filho e botar pra dentro, Pode comer tudo, As latas é, Dá uma tristezinha aí, Mas mata a fome, Tá, Depois descarta a lata, O que mais que eu posso levar daqui? Levar essas comidas aqui ó, Lata de cenoura, Lata de tomate, Põe tudo na mochila, Tem mais alguma coisa aqui, Fogão, Frigideira, Abridor de lata, No chão, Tem mais o que? Tem uma lata de ervilha, E uma lata de milho, Mochila, Ó o meu peso, 12.16, Dá uma olhada no segundo andar, Já que eu tô aqui, Ele vai pesar, Assim que passar o status da satisfeita, Tá, Porque o satisfeito me dá mais dois pontos de carregamento ali, Livro de medicina, 3, Culinária, Culinária 3, Eu posso usar já? Acho que posso, Não posso? Não, Culinária 2, Eu tenho que ler, Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui, Espelho, Pasta de dente, Tá, Vou levar, Não tem problema não, Dá um pezinho aí, Mas, A gente já tá perto de casa, O que que tem aqui? Nada, Maleta de arma, O que que tem dentro? Putz, É bem a minha munição, Deixa eu equipar ela na mão secundária aqui, Ela dá uma redução de peso de 20, Mas eu só quero só a munição, Mas pingarda eu já tenho, Duas caixas de munição, Pronto, Descarta, Uma lata de sopa no chão, É isso mesmo? Então tá, né? Aí, beleza, Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui, Outra maleta de arma, Que arma é essa? Ponto, 223, Rifle, MSR 700, É aquele da, Que tinha lá em cima, Lá, A bandoleira dele lá, Tá, Eu sei onde tá isso aqui, Beleza, Tá guardado aqui, Coloca aí de volta, Já sei que eu tenho um rifle ali, Guardadinho, Vou dar uma luteada por aqui, Nada também, 9h20 da manhã, Que eu zerei, Né? Vamos dar uma olhada na garagem dessa casa, A garagem dela é do outro lado, Acho que essa garagem eu já vim, Né? Uh, Rapaz, Não viu zumbis aqui, Ó, Essa aqui é minha casa, Minha casa não, Minha base, Né? Eu entrei na garagem da minha casa, Deixa eu ver aqui, Acho que eu entrei, Olha lá que eu achei o martelo, Acho que foi, Né? Eu não lembro, Entrei sim, Porque eu vim por aqui, Por esse lado aqui, Deixa eu ver aqui, Ah não, Tem um gerador aqui, Tem umas coisas ali dentro, Vou segurar aqui o botão, Travou, Droga, O pior é que se eu quebrar o vidro, Eu vou chamar a atenção de muitos zumbis aqui, Mano, Mas eu vou quebrar, Remover, Nice, Tem um gerador aqui, Ok, Ó o galão de combustível vazio, Sabia mano, Ó, Livro de mecânica, Acho que eu já li, Né? O de mecânica 1, Beleza, Peça de reposição, Revista automotiva, Que mais tem aqui, Garrafa de refrigerante vazia, Tudo garrafa vazia, Aqui tem serra, Tem tábuas, Fita adesiva, Vem pra cá, Serra eu tenho, Tábua é muito pesado, Pesa 3 cada uma, Ok, Cano de metal, Beleza, Deu bom, Pelo menos o bagulho de combustível, A gente achou, Então no próximo episódio, A gente já tem o objetivo, Que é ir buscar a gasolina, Saco de lixo, Vai na mochila, Aqui eu posso abrir, Tá por dentro, Faz uma barulheira, Agora eu posso abrir, Fechar a qualquer momento, Então, Esse carro aqui, Eu acho que eu tenho, A chave dele também, Não é? Ah, Eu tenho a chave desse aqui, Ele tem um pouquinho, De combustível, Nem tinha visto, Esse carro aqui, Dá pra usar ele, No próximo episódio, Pra ir buscar mais combustível, Mais combustível, E o que a gente faz, A gente leva o gerador, Pra lá, Esse gerador, Que tá aqui, Deixa eu já até botar ele, No porta-mala, Por quê? Porque a gente precisa de um gerador, Lá no posto de gasolina, Pra bomba não parar de funcionar, Ela precisa de eletricidade, Pegar aqui, É pesado esse bicho aqui, E eu preciso fazer, A leitura ainda, Da revista de gerador, Ai caramba, Eu peguei o vidro, Mano, O Marcelo, Cabeçudo, Desinfecta aí, Com álcool, E põe uma bandagem, Ai meu Deus do céu, Viu mano, Eu peguei o vidro, Deixa eu colocar o vidro aqui, Nessa, Aí pronto, Fica a mão machucada agora, De, 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 De alegre, Pegar, Para pegar a geradora aqui, Olha, Botão direito, Agora pesei, Arrasta o gerador, Para o porta mala, E eu preciso achar, A revistinha, De como usar geradores, Né, Porque eu ainda não sei, Como eles funcionam, Aí, Deixa eu voltar para casa agora, Tranquilão, Está safe, Cortei a mão, De alegre, Putz, Minha casinha, Missão cumprida, Mike Black Ops, Deixa eu ver, Se faltou alguma coisa aqui, Dá para tomar um analgésicozinho, Né, Tomar comprimidos, É 11 da manhã ainda, Tá, 11 da manhã, O Mike está, É um vagabundo, Deixa eu dar uma olhada aqui, Que eu preciso tirar da mochila aqui, Botar aqui no meu, No armazenamento geral aqui, Os livros, A garrafa, Fita adesiva, Pedras, Tira de couro, Revista, Ah, Essa revista aqui eu tenho que ler, É, Isso aqui vai para lá, As latas de conserva, Podia abrir uma de sopa agora, E já tomar, Né, Deixa eu abrir essa aqui, Beber tudo, Para não ficar com fome, Nice, Joga a lata fora, Vamos lá, O que mais que eu vou, Eu vou guardar aqui, É, As latas de comida eu vou pôr nessa outra aqui do lado, Comida eu vou deixar separado, Vem para cá, Galão de combustível eu vou deixar já dentro da mochila já, Saco de lixo, É na outra, E os relógios é na outra, Aê, Boa, Munição fica comigo, Ok, Preciso ir lá fazer a limpeza, Onde é o posto de combustível, Mas isso, Fica para o próximo episódio, A gente se vê lá, Olha o Mike brabo, Vou até acender a luz, Não, Vou acender não, A gente se vê lá, Valeu, Falou, A gente se vê lá, Eu vou deixar já dentro da mochila já,